Fala aí molecão, a pampa no buzão mano, é tá ligado, vai segurando essa 12 aqui meu camarada, aqui ó, Spaz 12, Ares Lug, Slug, eu tô aqui na conta de Ronaldo, o único dele é Ronaldo, que não é WDI, essa arma aqui ó, arranca a cabaço meu camarada, vai segurando né, que muito picuda, ó, toma lecão, vai segurando, vem com o pai aqui ó, mapinha Egito, 2.0, toma, bota a bala da dona, se toma, que é da puta, vem, vem, deu ruim, tome ele, tome ele, vem com o pai, aí deu ruim, puta que pare, tá na resposta, 6 barra 1, eu comecei galo, meu camarada, vai segurar, meu camarada, deixa um salve aqui pro Ronaldo, feita porra, do 96, que me desprimizou a conta que tá gravando, tamo junto, que é nóis meu camarada, fazer muito kill com essa porra aqui mano, você é a louca chueira, cadê, eita caralho, eita mateu de trás, tá mateu da frente, como assim lecão, ó, tô de víbora, vem com o pai, vai, vamos, 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 adeus cara, cadê, 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 cadê eu não paro aqui, mas tá não que entendeu lecão, mentira, tá beleza meu camarada, tamo com o tiro de 2, tome ele, tem que ser agora lecão, tem que ser agora lecão, tem que ser agora que eu quero ver, eita caralho, pô, errei de pertinho, quase que deu, beleza meu, ai não, bateu na cara, entendeu, deu ruim, ah véi, vai tomar na boda filha da puta, 2 barra 4, tem que culpar hein, se você tá chegando no canal e não é inscrito ainda mano, se inscreve no canal, pra refirma giz como esse aqui, da sua inbox, tá ligado, e curta minha página no facebook, tá tendo a inscrição do vídeo, porra, o canal morre nunca, e é nóis meu camarada, não siga no instagram, não siga no twitter, eita porra, fica com o meio de branco, Stonely, vem, derrum, Stonely, sai lec, me trava não, ai não, 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 Puta que te pariu mano, não me trava lec, como assim véi, filho do meu aprenha, véi, véi, uma cacabaça dos meninos agora hein, tem um cara que tá todo dia né, derrum, Stonely, vem, mata, como assim, tanca tiro de 12 lec, eu hein, ah véi, vai se foder viu mano, Mano, essa conta aqui do Ronaldo é fica das relax, meu camarada, tem arma pra cachorro, tá ligado, vem, e vem, eu vou roletar de novo nessa caixa, porque eu necessito dessa arma mano, tome-lhe, vem com o pai, tome-lhe, vem, ai não errei, derrum, Vai dar cara aqui, vai dar cara aqui, ah véi, esse cara foge, vai se foder mano, 22 barra, caralho, 2 barra sempre, vai segurando essa 2 aqui, rancacabaça da galuda, Uh, doba na nade mano, toma triple então lecão, vem, vai dar cara aqui mano, ah véi, ai que porra do caralho, Ah, esse cara correndo é foda, hum, vai fazer a festa lecão, vai fazer a festa, Como é que eu consigo fazer muito esquerda nessa parada, como assim meu camarada, Será, ai deu ruim, mas tá não, essa porra, vem, 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 dá cara aqui mano, o cara ta cogradando, Ah véi, ta cogradando me confundiu véi, 29 barra 8, 28 barra 9, vem, vem meu camarada, ai deu ruim, fome, Um W, meu cara na coxinha, 30 barra 10, cara ele não ta maroto meu camarada, 2 rancacabaça, bota bala galudona hein, bota bala galudona e vem, bota, ai porra, preciso acertar os tiros né cara, como assim, Que merda malada, 31 barra 11, que vamo hein, lecão, vai, bota bala, dá cara, não errei, eita cara, cataputo, cataputo de Chris, Você é louco cachoeira velho, gantsinha tabela porra e montar jogo os animais querido velho, cê weapon, passa a bala galudona, e vem, 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 tom li, Vem, vem, vem putom alti, ai, mentira que eu errei esse tiro mano, caramba, uma cachoeira velho o cara aqui você vai ficar invadindo aqui? vem assim então ai errei, puta que pariu puta errei de novo agora que deu tome, fica miradinho esperando aqui ah mano caramba carajo velho vem sabedoria dos flanks sabedoria dos flanks mentira mentira pula nova vagabonda e mano se você não conhece o canal da vibora gamer ta aqui na descrição do video acessa la que ta show de bolha ta crescendo ai carajo, me confundi mouse do carajo me fudeu ai mentira mentira velho, você é louco cachoeira to errando tiro pra cachorro agora vem, hum vagabonda essa doze aqui mano tem uma estratégia do pai bola tá ligado bota a bala graduando espero a mira focar espero o vagabundo aparecer ai meu Deus espero o vagabundo aparecer tome ele vamos parar na uia aqui bota a bala, já atira e aperta o outro que ele já põe olha lá ta ligado meu camarada assim você fica dando slug toda hora ta ligado sai leque como assim? é louco cachoeira toma vem, lanca cabaço lanca cabaço ah velho filha da puta velho como assim? tava nada com progressividade do pai bola velho to jogando mais que o Pelé ta ligado? ai porra hum mano, deu ruim carajo 44 barra 19 é que o pai nossa grande bela granada a gente pra tem meu Deus cara tem onze bala aqui mano eu senti que essa doze aqui ele é meio esquisita em relação a outra ele é meio estranho diferente se não seria igual não seria a outra a outra arma seria mesmo vem vendedinha vem pro pai vem tem um cara aqui que fodeu ai errei mentira velho não erra tanto tipo ah mano vai se fodeu mano esse cara ta mais fudido que ele que ele se torre porque fuda o rei de novo caralho ta foque toma fudido que ele vai puta que pariu mano toma 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 porra mano os caras tragam os highlight velho como assim mano faz isso de multi filmes ai tira velho toma tomou nas costas procurar as coliose ei mano você acha que vai fazer assim ai porra ai porra ai porra se não esperar focar mano se vai se foder tem que esperar focar ai fudeu matei bula vem ah mano mentira velho porra quem vai ter uma loja ninguém vai ficar burro com o mega guaren olha tem o cara aqui mas tem o mastividu tem que ser mastividu o que pode ser o mastividu como é que é que é ruim a costinha sabia velho cnnf 51 barra 23 granato tem o cara aqui que eu tenho que ver não me deu tem o cara aqui que eu tenho que ver boa team gg easy ta um ele tem ta um ele vem vem assim ah mano Ah, mano Vem Oi, rapaz Eita, caralho, 94 Puta, que pariu, velho Vai Toma, W Toma, triple, vem Toma, ultra, vem Dá cara aqui, filha da puta Toma, highlight, letal Vai segurar 5 kills, não consigo fazer multi kills Puta, que pariu, velho 60 kills, vou fazer Ai, filho da mãe, errei Na cara, na cara Na carosca Não, não, filho da puta, mano Como assim, velho Cara, eu quero muito Deixar um salve aqui Os velec mais insano, que estão sempre na parceria Jogando, tá ali Ai, errei Felipe do Nascimento Diego Puta, que pariu Catrina Seu cu Porra, o cara não morre Vai se fuder 99, mano Felipe do Nascimento Diego Gabriel Tamo junto Meus camarada O Ronaldo Que encostou a conta aqui Galudona Bota a bala Galudona E feita, ligado Bota a bala Galudona E vem Ai, porra Morre, diabo Vem Vem Vem, meu camarada Esse cara não morre Lec Tá acabando o vídeo aqui, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda Deixa o like nesse vídeo Compartilha com seus amigos Favorita Tamo junto E fiquem com Deus E toma a bala Galudona Meu camarada Arranca a cabaça dos meninos Meu camarada Toma, molecão Toma Ai, errei Tem um cara aqui Tomou, molecão Porra, o cara não morre, velho 67, 29 Pra que tá Maroto Meu camarada Tamo junto, galera Um abraço Até o próximo vídeo Falou E é nóis, mano Bota a bala Galudona Arranca a cabaça E é nóis, camarada Fui